Fala galera que assiste o canal Iglu Gamer. Pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal que já é pronto para te matar. Cauter? Aham. Beleza, então. Então sustenta ele. Não é possível. Sei que era tu. Caralho, o cara me matou de pistola, véi. Haha, véi. É brincadeira, bicho. Caraca, eu costumava jogar com CT uma bota. Eita, fé. O cara me matou de pistola. Um CT? Que que é CT, véi? Calma, tu é terrorista. Ah! Batei todo esse aqui. Ah, cagado. Ei, bosta. Eu sabia que eu ia... Eu sabia que eu ia... Eu sabia que eu ia... Eu só tava para... Ah, eu devia ter pegado a faca. Porque se eu soubesse que era todo, eu tinha pegado a faca. Eu sabia que era... Que eu tava correndo esse risco. Não, eu tava... E eu tava com medo de tirar a facinha mesmo. Da próxima vez eu providenciar a faca. Ai, bosta, hein. Nossa. Biado, alma. Boludo, boludo, dicho. Quê? O que o cara falou aí em inglês aí? Não, o som... O som do chat tá baixo. O som do chat tá baixo. Ai, véi. Que saco. Ô, véi. Esses caras... Esses caras têm um vício com essa tal dessa... AK, né, doido? Eu não consigo jogar com ela nem a pau. Vai nas costas. Tô jogando ruim, moleque. Ah! Eu tentei me mover pro lado, mas eu não consegui. Fiquei preso em alguma coisa. Olha! Eu vi, tu vacilou grandão. Esse bicho é doido. Vai ficar ali mesmo. Opa! Opa! Ai, bi safado! Que droga, mano. Facilei. Será que 2x1 é uma bosta? Ok. Que bosta, hein? É tu, né? Ah, eu ia te matar na faquinha, só que no meu caralhinho. Chegou um ajudante simples. Ai, peraí. Ah! Tentei fugir, moço. Eu concentrei nessa, velho. Caraca, tá assoda, velho. Eu vi, tu ficou calado. Nossa, eu tentando atirar. Era tu que tava escondendo de trás das caixas? Era. Ah, que spray bosta. Ah, velho. Oh! Ah, cara. Pegou pelas costas, né? Eu já tava... Ixi, tem uns caras que não erram tiro aqui, não, pai. Errei. Ah! Eita, poxa! Oh, não consegui acertar um tiro no cara, moço. Toma. Ah! Tu de novo? O cara é muito... Que? Eu matei tu de novo, foi não. Não foi não. Toma. Ah, matar o cara aqui na faquinha é uma porra. Um jogo que também tá um minuto assim, não. Não precisa achar aqui. Vamos fazer o que quente comigo. E aí, cagaio. Só cheguei pra dar assistência, mais nada. É foda. Véi, tem uns caras muito vícios, véi. Nossa! Como que esse cara pegou um M4 sendo que ele é se tere? Os caras tá chorando aí por causa de... De arma, né? É, tem uns que são frescos. Como é que mata de faquinha mesmo? Três. Agora já foi. Deu um branco aqui, véi. Porra, os caras não tiram nenhum de vida em mim, hein, velho. Parabéns. 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 Eita, tá morrendo já. Pô, do lado de cá eu tô em último, velho. Eu nunca consigo matar de longe com ela, velho. Nunca. Eu só matei mais que eu tô. Mas tô tá indo. Ah, velho. Morri de graça. Caraca, velho. Tá mais, velho. Uh, deu um tiro filé e não deu tempo de pegar. Os caras me executaram, moleque. Hum. Ah, eu me embanando todinho, velho. Com a mira dessa car... Missa dessa... Dessa sniper, tem hora. Onde eu tá gravando? Oi? Onde eu tá gravando? Tô. Hum. Fica marcando. Vai levar no covo. Que droga, velho. Fica marcando. Sei nem se é futibu. Como é que fala? Que? Eu ia falar que não sei nem se é futebol pra jogar marcando, rapaz. Sumiu. Eita, nois. Dez, mano. Dez, mano. Não é possível. Mereço morrer. Depois de um tiro fudido desse aqui. Dez, mano. Ah. Ai, Igor. Nossa. Eu tava do teu lado, cara. Não, eu tava do teu lado. Eu tava na portinha. Eu ia te meter a facada, filho. Matei 17 tu também. Espero que tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Não saia sem se inscrever Nos deixa a força aí pessoal Você nos motiva a fazer mais vídeos Então é isso aí Valeu e até a próxima